Pois é, Tatu, tem aumentado muito nos postos de saúde a procura de pessoas que têm apresentado sintomas graves de gripe. Cerca de 40% dessas pessoas que têm procurado, inclusive, as unidades básicas e também o pronto atendimento, têm apresentado sintomas que podem ser de influenza A e B e até de Covid. Estou aqui do lado da Sandra Pinheiro. Sandra, da Vigilância em Saúde, explica para a gente quais as orientações da Secretaria e da Vigilância para que a população não sofra esses problemas e amenize, diminua também até a própria procura nos postos. Oi, Alex. Então, a gente está pedindo para a população que tome os cuidados, mas que principalmente procure se vacinar contra a influenza. A vacina está aberta para toda a população. Acima de seis meses, todos podem procurar os postos de saúde para tomar a vacinação. E a gente também vai estar abrindo agora, no final de semana, no sábado e domingo, lá no Shopping Paládio, devido ao frio. Então, nós vamos abrir num local quente, um local climatizado, para as pessoas procurarem e poder tomar a sua vacina contra a influenza. Para quê? Para que não chegue, principalmente as crianças que têm sofrido com bronquiolite, idosos com pneumonia, para que não chegue a pessoa se agravar. Então, procure tomar a vacina. Vai ser em um horário que as pessoas não vão estar trabalhando, vai ser da 1h30 às 19h30, vai estar lá à disposição. Também vamos ter uma enfermeira para tirar qualquer dúvida. Ah, eu não posso, eu posso. Será que pode me dar um problema? Então, a gente pede que a população vá tomar a vacina o mais rápido possível. Para quê? Para que se pegue uma gripe, pegue uma doença respiratória, que a pessoa não seja acometida por algo mais grave. Bom, vocês estão baseados, inclusive, em informações da própria Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, através do sistema InfoGripe, que tem alertado que existe um vírus, um vírus, inclusive, forte de gripe, circulando em todo o país. E o Maurama parece que não está sendo diferente, não é, Sérgio? Isso mesmo. Poucos dias atrás, a gente teve um aumento das crianças com gripe, inclusive, com o hospital superlotado. E agora, novamente, a gente alerta, porque com esse tempo frio, vem novamente uma nova onda. Então, a gente pede que as pessoas, e além de estar se cuidando, o cuidado contínuo, lavar a mão, passar álcool, mas também que estejam tomando a vacina da influenza. Bom, Thaís Sandra, muito obrigado. Ressaltando e reforçando, lembrando também, que até agora, aqui na cidade, apenas 24.610 pessoas se vacinaram contra a gripe. A Secretaria de Saúde quer vacinar muito mais. Então, procure, então, os postos de saúde para se vacinar, principalmente nessa campanha agora, principalmente neste final de semana, para que você não sofra com esses problemas, algumas síndromes respiratórias graves, que são casos que vêm acometendo pelo menos 40% da população que tem procurado os postos de saúde aqui na capital da Amizade. As imagens são de Sônia e Rosene. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu. Música 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 Música